E tem pessoas que você liberta hoje aqui, que vão andar pra casa de pai. E tem pessoas que vão andar pra casa de pai. E tem pessoas que vão andar pra casa de pai. E tem pessoas que vão andar pra casa de pai. O que é ser emitido, é claro que sai de mim Não é agora que vamos destruir Se a gente começar, agora O nosso danço pode batir, é simular Eu coloquei, eu coloquei Se a gente não ser você, a gente tem que ir a voar Se a gente ficar, isso pode acabar É nosso fim, eu vou me arrumar O que é ser emitido, é claro que sai de mim Se a gente ficar, isso pode acabar Com certeza, você vai conseguir explorar O que é ser emitido, é claro que sai de mim A bola, vamos exaltar Faz assim, tudo que é pra mim Eu vou aqui, eu vou fazer assim Até mais, tudo que é ser emitido, é claro que sai de mim Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí